Já são 20 dias sem notícias do Carlos Tomás da Silva, de 44 anos. Por causa de problemas sérios de saúde, como elefantias e trombose, ele é aposentado. Raimunda conta que o marido desapareceu depois de sofrer ameaças da mulher de um ex-vizinho com quem tinha se desentendido. Desse dia adiante, ele ficou com muito medo, assustado, não conseguia nem dormir direito, com medo de morrer. Eu fui achando que estava sendo seguido, não sei, e eu fui trabalhar e deixei ele em casa com a minha filha mais velha. Ele falou para a minha filha que ia para uma fazenda, passou uma cotinha de dinheiro para ela ajudar a pagar as contas, e minha filha chorando perguntou para onde que ele ia. Ele falou que ia dar um rumo na vida dele, ia para essa fazenda, que só um amigo dele sabia onde ele tinha o costume de pescar. Raimunda esteve na fazenda em Hidrolândia, junto com um amigo da família. Lá eles encontraram a bicicleta de Carlos e uma rede e chamaram a polícia. No outro dia seguinte, foi polícia, bombeiro, tudo procurando e procurou por mais de semana, na mata toda, dentro d'água e não encontrou nenhum vestígio dele. Ela faz um apelo para que quem souber qualquer notícia sobre Carlos, que avise a família ou a polícia. Estou pedindo a todos que estiverem me assistindo, que se encontram o Carlos em algum lugar, que me ajudem, me avisem, tirem uma foto dele, faz tudo para me ajudar. Eu não sei nem como é que eu faço, ele tem problema de saúde, sério. Eu não sei nem como é que eu faço, ele tem problema de saúde.